O trabalho de coleta seletiva em Nanuque entrou em processo de organização alguns anos atrás, com a fundação da primeira associação de catadores de materiais recicláveis da cidade. A Ascanuque nasceu a partir da necessidade dos catadores se organizarem. A questão ambiental, não só em Nanuque, mas no mundo inteiro, é uma questão muito polêmica, que as pessoas culturalmente têm o costume de não aceitar. Quando, na verdade, os maiores ambientalistas que a gente tem são os catadores. Nanuque, por não ser diferente, tinha essa necessidade. Hoje, com o fim do lixão, as famílias que trabalhavam lá se uniram para reativar a Ascanuque, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Nanuque. Jossielio Cavalcante é presidente da associação, que é formada por 13 membros atuantes. Segundo ele, muitas coisas mudaram em suas vidas. Mudamos muitas coisas, porque antes o galpão foi desativado porque pegou fogo, e agora ele está sendo ativado novamente, com o apoio da prefeitura, e o prefeito está nos apoiando muito, e a Gorete também, a esposa do prefeito. E estamos trabalhando, coletando na cidade, né? E melhorou a vida de muitos catadores. Do projeto Fome Zero da Petrobras, Ascanuque ganhou todos os implementos necessários para o desenvolvimento das atividades, além de treinamento. Em contrapartida, o município entrou com espaço para o trabalho, para a montagem do escritório e com o caminhão para a coleta. A Petrobras, ele doou para nós todos os maquinários necessários, né? E também temos o apoio da rede Acatavales, né? Que estão apoiando nós dentro do início. Dona Celina Rodrigues tem 58 anos. A dois, ela se associou às Canuque e trabalha catando materiais recicláveis. É bom, sabe? Mas só que a gente está com pouca parceria das lojas, do comércio em geral. O povo não está ainda sabendo separar o lixo, que a gente não é todo o lixo que a gente pega. A gente só está pegando agora papelão, pet e plástico. Então as parcerias que a gente tem são boas. E é assim, trabalhando, prensando o papel, que Jossi Hélio lembra, sem saudade, dos dois anos que trabalhou dentro do lixão, catando materiais recicláveis, convivendo com o mau cheiro, a sujeira, urubus e ratos, além, é claro, do sol forte. Muito sofrida. A vida do trabalhador no lixão era muito sofrida. E hoje melhorou 100%, porque hoje tem como a gente manter uma família, né? E antes não tinha como manter uma família. A princípio, a coleta está sendo feita em um frigorífico, nos supermercados e lojas da cidade. Os catadores passam duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Um trabalho importante de geração de renda e, principalmente, de consciência ambiental. E aqui em Nanuque, a gente ainda não tem condições de fazer aquela coleta seletiva do jeito que a gente planeja, mas a gente está andando e evoluindo a cada dia. A gente tem um caminhão da prefeitura que faz, todos os dias, na parte da manhã, um giro pelo centro da cidade todinho, fazendo principalmente a parte comercial, né? E pegando esse material reciclável e trazendo para aqui. É muito importante que as pessoas colaborem. Não adianta, porque não tem como a associação, né? Entrar na casa de cada um e separar as coisas. Isso depende de cada um. Às vezes tem uma festinha na casa da gente, uma coisa assim. Sobra muita garrafa pet, sobra muito papelão, sobra muita coisa. Quando é desse jeito, eu peço à população, pode vir aqui na SPAM, na Antiga Nestlé, pode vir aqui, que é aqui que fica a sede da associação, das Canuc, traz aqui o material que você vai estar ajudando muito, tanto a cidade como a natureza e os próprios catadores, uma associação que está com 13 pessoas ativamente participando. Na verdade, são 52 no ato do fechamento do lixão. E você vai estar colaborando bastante. E o comércio, entra em contato com a gente, porque o comércio tem um volume maior. Então pode entrar em contato com a gente, que a gente muda a rota do caminhão e faz passar. Geralmente na parte da manhã e na parte da tarde, a gente tem um caminhão da prefeitura, que está passando junto com os catadores, né? Passando por aí e coletando isso. Os associados recolhem papelão, plástico, vidro, metal, alumínio e garrafas PET. Você também pode contribuir separando o seu lixo.